Olá pessoal, meu bem-vindinho Hoje eu vou contar as tropas, né? Eu tava sozinho lá Eu tô de que vai tentar, né? Se não tiver, eu vou fazer que eu dar 50 tropas Eu já moro pra ver agora Eu gosto de estar mora aqui, ó Eu tô de que vai tentar, né? 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 eu não tenho ficado quando eu estava é uma zamanda eu não fazia tudo eu estou tão cansado eu tenho que não morrida eu não tenho para beber e não tenho nada pra eu eu não tenho nada a ver eu não tenho nada a esperança Se inscreva no canal.